Um ataque da resistência italiana desperta a ira nazista. 32 dos nossos foram mortos, então serão 320 italianos. Uma ação que coloca dois homens num dilema entre a consciência e o dever. Homens podem escolher! Escolha! Estou fazendo o meu trabalho. O Carrasco de Roma, Richard Burton, Marcello Mastroiano. Sessão de Galo, neste sábado depois de Supercine. Qual é a onda? A onda é essa!